Fala rapaziada do canal DGFLA! Eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que o nosso Mengão joga mais uma vez Flamengo e Juventude às 20h30. Para que você possa assistir esse jogaço de hoje, vamos deixar aqui um link na descrição desse vídeo. E também vai estar rolando aqui no chat, para que você possa clicar nele e ser direcionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. E você não pode perder esse jogaço de hoje, vamos estar lá torcendo para que o nosso Mengão possa levar essa vitória de hoje. Valeu rapaziada, um forte abraço, saudações rubro-negra! Fala rapaziada do canal DGFLA! Eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que o nosso Mengão joga mais uma vez Flamengo e Juventude às 20h30. Para que você possa assistir esse jogaço de hoje, vamos deixar aqui um link na descrição desse vídeo. E também vai estar rolando aqui no chat, para que você possa clicar nele e ser direcionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. E você não pode perder esse jogaço de hoje, vamos estar lá torcendo para que o nosso Mengão possa levar essa vitória de hoje. Valeu rapaziada, um forte abraço, saudações rubro-negra! Fala rapaziada do canal DGFLA! Eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que o nosso Mengão joga mais uma vez Flamengo e Juventude às 20h30. Para que você possa assistir esse jogaço de hoje, vamos deixar aqui um link na descrição desse vídeo. E também vai estar rolando aqui no chat, para que você possa clicar nele e ser direcionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. E você não pode perder esse jogaço de hoje, vamos estar lá torcendo para que o nosso Mengão possa levar essa vitória de hoje. Valeu rapaziada, um forte abraço, saudações rubro-negra! Fala rapaziada do canal DGFLA! Eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que o nosso Mengão joga mais uma vez Flamengo e Juventude às 20h30. Para que você possa assistir esse jogaço de hoje, vamos deixar aqui um link na descrição desse vídeo. E também vai estar rolando aqui no chat, para que você possa clicar nele e ser direcionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. E você não pode perder esse jogaço de hoje, vamos estar lá torcendo para que o nosso Mengão possa levar essa vitória de hoje. Valeu rapaziada, um forte abraço, saudações rubro-negra! Fala rapaziada do canal DGFLA! Eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É hoje que o nosso Mengão joga mais uma vez Flamengo e Juventude às 20h30. Para que você possa assistir esse jogaço de hoje, vamos deixar aqui um link na descrição desse vídeo. E também vai estar rolando aqui no chat, para que você possa clicar nele e ser direcionado ao Instagram do Ted Fontes de Almeida. E você não pode perder esse jogaço de hoje, vamos estar lá torcendo para que o nosso Mengão possa levar essa vitória de hoje. Valeu rapaziada, um forte abraço, saudações rubro-negra!